Eu vou chamar aqui para a nossa conversa o Walter Lipoldi, ele é professor, historiador, ele é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Federal Fluminense, do Núcleo Reflexos de Palmares da Universidade Federal de São Paulo, é professor do curso Uniafro da Federal do Rio Grande do Sul. E ele escreveu, junto com o Davidson Faustino, o livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana, lançado o livro pela editora Boitempo. Está aí na tela para a gente, né? Walter, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Muito obrigado pela recepção, boa tarde, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos e todas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, ao vivo, e quem for depois ver gravado, então, espero que gostem do debate, é um debate fundamental, nós trouxemos nessa obra aí questões ligadas ao uso da tecnologia digital, não só para questões e fins políticos, mas também desse processo todo que ocorre na vida do trabalhador, da trabalhadora, que é a uberização das relações de trabalho, a precarização, o uso de automoção, então, todos esses fenômenos ligados à indústria 4.0, que interessam aos trabalhadores de modo direto, não só isso, mas também as questões ligadas à fake news, à economia da atenção, o livro chega, Thalita, e todos e todas estão nos ouvindo aqui no momento mais propício e importante do debate. Muito obrigado pelo convite, estamos por aqui. A gente que agradece, Walter, a sua presença por aqui, e vou começar com a pergunta mais básica, né? Explica para a gente o que é colonialismo digital, o que é o que dá título ao livro de vocês. Então, esse livro, Colonialismo, por uma crítica hacker-fanoniana, nós tentamos fazer um diálogo entre a teoria de Franz Fanon, que é o autor, o pensador que nós estudamos e pesquisamos, foi assim que eu e Davidson Faustino nos aproximamos pelos estudos fanonianos, e também aproximando da perspectiva dos hackers, que essa figura tão estereotipada, que muitas vezes é mal vista, e que nós tentamos quebrar esse esterótipo. Nós estamos embasados em estudos de muitos pensadores e pensadoras brasileiros, também de fora do Brasil, e, ao mesmo tempo, nós tentamos o quê? Tentamos compreender esse fenômeno da tecnologia digital dentro de teorias como a de Kawami no Cruma, que falava sobre neocolonialismo, da teoria também de Franz Fanon, que falou sobre descolonização da tecnologia lá na Guerra da Argélia, na Revolução Argelina, olha que interessante. Então, nós começamos a nos dar conta que era importante fazer esse diálogo entre as ciências humanas e a questão tecnológica. Falta ciências humanas, às vezes, para os cursos técnicos e tecnólogos, e muitas vezes também falta o conhecimento e a compreensão de como funciona a tecnologia que nos envolve hoje nos cursos de história, de antropologia, de sociologia, de ciências humanas em geral. Então, eu e Davidson tentamos compor esse diálogo. O que é o colonialismo digital? Ele é um fenômeno que não é uma nova fase do capitalismo, ele está inserido numa fase do neocolonialismo tardio. E o colonialismo digital é um fenômeno onde estão compreendidos os elementos da extração de dados, esse elemento se chama colonialismo de dados, ou seja, essas plataformas sediadas lá no Vale do Silício, chamadas Big Techs, as corporações, Alphabet, Google, Meta versus Facebook, Amazon, entre tantas outras, Microsoft, agora está então em voga, a Open AI ligada ao chat GPT, essas Big Techs, elas recolhem dados, é o chamado Big Data ou Big Data. Esses dados são gerados de modo massivo por toda a nossa participação, a navegação, o que nós fazemos na internet, através dos dispositivos eletrônicos, esses dados são recolhidos, esses dados são levados para data centers dos Estados Unidos, geralmente para o norte do planeta, para as potências capitalistas desenvolvidas, e são processados lá com sua ciência de dados, ou seja, a pandemia acelerou esse processo, que é um processo perigoso para a soberania nacional. Nosso prefácio foi escrito dessa edição pelo Sérgio Amadeu, que trabalha muito com essa questão da tecnopolítica, da soberania digital, e como isso é fundamental para os movimentos sociais, para as organizações políticas, para os sindicatos. E o colonialismo digital, então, ele abrange essa extração de dados, ele abrange também algo que é uma divisão internacional do trabalho, uma repartição do globo através de potências e empresas, corporações imperialistas. O que acontece? Extração de ouro, expansão da fronteira do garimpo, com garimpo ilegal em terras indígenas brasileiras, esse ouro vai para essa revolução 4.0 e até talvez 5.0 já tecnológica, internet das coisas, smartphones, o lítio, que o próprio Elon Musk falou, nós damos golpe em quem nós quisermos, nós damos golpe aonde for necessário, a questão do lítio na Bolívia, a questão do coltão, que é a colombita e tantalita extraída lá da região do lago Kivu, que é a região entre Congo, a fronteira do Congo com o Ruanda, lá na África. Então, o colonialismo digital, ele não é algo imaterial, ele não é um discurso, ele não é uma metáfora, ele é um fenômeno de acumulação primitiva de dados ligado à extração de matérias-primas, que estão nos nossos smartphones, nossos computadores, e também Fanon nos ensina o seguinte, Thalita, não existe capitalismo sem colonialismo, não existe colonialismo sem racismo. Fanon nos ensinou isso em sua obra. Há uma aproximação, há uma correlação entre capitalismo, colonialismo e racismo. E aí nós nos baseamos em estudos que já existiam, nós não criamos esse termo, colonialismo digital, nós começamos a pesquisar o racismo algorítmico através da obra do professor Tarcísio Silva, que traz essa discussão no Brasil e no mundo. Nós começamos a também ler obras de pensadores e pensadoras da África, por exemplo, a Biba Birhane, que trabalha com a questão do evangelismo tecnológico. Então, tudo isso é um fenômeno chamado colonialismo digital. Nossa, tem várias questões dentro disso tudo que você trouxe agora. Hoje é correto a gente dizer que, de fato, as big techs, essas grandes empresas, têm mais informações sobre as pessoas no geral do que os próprios governos? E qual que é o perigo disso, desse montante de informação na mão de uma empresa? Olha, nós que viemos, eu que vim dos anos 80 e vivi todo aquele momento que nós acreditávamos numa internet que teriam ferramentas de democratização do acesso ao conhecimento. Nós acreditávamos que a cibercultura teria esse caráter progressista, democrático, democratizador. Mas, desde o escândalo Snowden, quando o Edward Snowden expõe o projeto PRISM, que é um projeto de vigilantismo digital em massa nos Estados Unidos e no mundo, aparecem também outras questões, a Wikileaks, a própria prisão do Assange, até hoje preso por ter feito seu trabalho de jornalista, expondo os crimes de guerra dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, e através da Wikileaks. Então, nós temos toda essa nova característica que, infelizmente, as forças progressistas, as organizações dos trabalhadores, os partidos ligados a uma visão crítica, os movimentos sociais, demoraram muito tempo para se dar conta do poder, do poderio dessas tecnologias. Porque nós somos vigiados em massa, isso é possível através de uma tecnologia chamada Big Data, ou seja, tudo que você faz na internet, qualquer site que você frequenta ou aplicativo, isso é recolhido, isso é feito um processamento. Aí, para que serve? Como surgiu essa tecnologia? Serve para fins de marketing digital. Através do Big Data, é possível compor psicoperfis dos usuários. E através desse psicoperfis, é possível fazer segmentação da entrega de anúncios. Aí que está a questão de impulsionar anúncios, turbinar os links, como a gente fala. É a economia da atenção. Então, essas Big Techs ganham muito dinheiro com, infelizmente, ganham dinheiro com o mar da desinformação. Porque para eles, às vezes, não tem... Tanto faz se é verdade, se é mentira. Impulsionando, está tudo bem. Então, o que acontece é isso. Nós estamos num momento de vigilantismo digital. Essas Big Techs são empresas que se mostram como potências benevolentes, mas, na verdade, são corporações imperialistas, que têm, inclusive, ligações diretas com o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Vide o livro do Assange, também, pela Boitempo, que é quando o Google encontra o Wikileaks. Muito interessante. É uma fonte histórica, um documento histórico, esse livro. Porque mostra como que o Google se formou e quais são as suas relações com fábricas de modulação de comportamento, fábricas de influência, de opinião pública, ligadas, geralmente, a fundações de empresas capitalistas, enfim. E aí, o que acontece? Hoje, é importante saber dessa tecnologia para uma autodefesa digital, para uma cibersegurança até dos movimentos sociais. Hoje, o núcleo de tecnologia do MTST é uma vanguarda aí no estudo tecnológico para os movimentos sociais. E também é importante por quê? Porque esse tipo de segmentação de anúncio, de microdirecionamento de anúncio com Big Data, foi usado por Steve Bannon. Ele criou um método para marketing político, um método que ajudou a colocar o Trump no poder, ajudou a colocar o tecno-fascismo bolsonarista no poder no Brasil. Então, é muito importante nós compreendermos essas tecnologias, até para, como disse o Fanon, descolonizá-las e usá-las em prol das forças democráticas. Por isso que é importante regular esses meios, e por isso que as Big Techs estão gritando tanto contra esse projeto de lei que está sendo discutido aqui pelo Brasil. Exatamente. A PL 2630 agora já, praticamente, já foi, já voltou, já foi mutilada, ia ter um órgão que ia fazer esse trabalho. A gente não entende. O próprio ministro Dino estava falando disso agora há pouco. A gente não entende. Por que que todos, ele mesmo falou essas questões, por que que as mídias tradicionais são regulamentadas, são reguladas, desculpe, e por que que as Big Techs não têm que ser reguladas? Elas são empresas, como eu disse, do estrangeiro. E pior, na pandemia nós entregamos nossos sistemas de informação de saúde, nós entregamos nossas redes acadêmicas de produção científica e nossas redes de ensino públicas ao Google Suite for Education, ao Meet, ao Google Drive, e quer dizer, agora estamos entregando tudo ao chat GPT. O que acontece é o seguinte, esses aplicativos vendem-se como algo neutro, como algo bom, como eu falei, uma potência benevolente, mas são empresas que lucram com a desinformação, lucram com esse conteúdo de teoria da conspiração, anti-vax, então elas precisam ser reguladas. A publicidade tem órgão que vai ali fazer o seu trabalho de saber se a propaganda é racista ou não, inclusive com muitas críticas, o Conar, eu estudo muito a questão do racismo e do machismo na mídia, no cinema, na propaganda, tem esse órgão. Por que que as Big Techs não vão ter? Então, e aí, um lobby, um terrorismo psicológico, a Google ameaçando que não vai lançar o BARD, o BARD deles aí, a IA deles no Brasil, já que estão regulamentando, aí ficam falando em PL da censura, mas é um absurdo. É engraçado que as mesmas forças que chamam essa PL de PL da censura são aquelas que batem palma para a prisão do Assange, aí fica muito contraditório. E do nosso lado, apesar de muitos perguntarem, mas por que que certos canais de TV do monopólio da mídia tradicional estão a favor? Porque aí existem questões intracapitalistas, é que nem a coisa lá do táxi e do Uber, na discussão que teve na época. Nós temos que ter de não abraçar a velha mídia, porque nesse momento eles estão contra as Big Techs, mas aí é uma disputa intracapitalista entre uma indústria fordista, uma mídia mais ligada aos canais centralizados, a radiodifusão e jornais impressos, e essas novas Big Techs, que elas vêm com a ideologia californiana. É uma ideologia que parece que tudo dentro de uma Big Tech é tranquilo, você trabalha de bermuda, você pode tomar refrigerante, jogar videogame e fliperama dentro da empresa, muito diferente da empresa fordista, cinza, lá do Chaplin, dos tempos modernos, da linha de montagem, taylorista. E aí elas se vendem como essa potência benevolente, como empresas novas que primam pela liberdade, pela inovação e disrupção. Então, muito cuidado, nossos ouvintes, e todo mundo que está nos vendo aqui também, muito cuidado, porque é realmente aí que reside a grande alienação da nossa época, a alienação tecnológica. Perfeito. Walter, você concorda com esse PL 2630 que está em discussão, no modelo que ele está sendo discutido? Eu acredito que... A gente estava falando agora, porque estava conversando com algumas pessoas, sobre o seguinte, qual é o problema? O problema é que a gente está tentando criar um regulamento e conter coisas de uma tecnologia que é de 10 anos atrás. Então, parece que a gente nem conseguiu ainda fazer o controle dessa terra sem lei, que é o ciberespaço, onde monopólios como Google, Amazon, Microsoft, etc., recolhem dados, uma espécie de verdadeira corrida ao dado, teve a corrida ao ouro, agora a corrida ao dado, como falou a Birhany mesmo, um evangelismo tecnológico, querendo conectar os desconectados na África, levando balões de conexão, o Starlink, que foi inclusive usado para mineração ilegal, para garimpos ilegais, o Starlink do Elon Musk, a guerra da Ucrânia, estava se falando agora no programa da guerra da Ucrânia, e também a intensa ciberguerra na guerra da Ucrânia, o uso de Starlink para o próprio conflito, para a Ucrânia, para a OTAN. Então, o que nós temos é o seguinte, nós temos é que entender esse momento que nós estamos vivendo para que não aconteça mais o que aconteceu durante a ascensão do bolsonarismo e o governo Bolsonaro. A tecnopolítica é fundamental, por isso que nós lançamos esse livro. O livro está aí para ser criticado, para ser debatido, nós gostamos de crítica, a crítica é importante para nós, mas ele tentou cumprir essa humilde função, que é o quê? Aproximar as ciências humanas da técnica, da tecnologia, e, ao mesmo tempo, aproximar os movimentos sociais de uma perspectiva crítica do colonialismo digital, do colonialismo de dados, do racismo algorítmico, dessa racialização digital, porque os algoritmos cada vez são mais racistas. Quer dizer, reconhecimento facial é aquilo que o William Gibson, lá na época do Neuromancer, romance que fundou a literatura cyberpunk, trazia naquele cenário decadente, mas tecnológico ao mesmo tempo. Eles chamam de low-life high-tech, aquele cenário onde a mais alta tecnologia convive com a mais baixa condição de vida. É o que a gente está vivendo hoje. Fazendas de celulares disparando fake news, sem controle nenhum, e muita gente ganhando dinheiro. Eu mesmo trabalhei um tempo, fiz uma imersão, uma espécie de gonzo jornalismo, vamos dizer assim, nessas fazendas, ano retrasado e passado, mais no auge da pandemia. Eu trabalhei para empresas de clique. Eles chamam de trabalhadores do clique, clique workers. São trabalhadores que clicam o dia inteiro, e a cada mil cliques, eles ganham centavos de dólar. Então, você trabalha o dia inteiro para 10, 15 empresas diferentes, totalmente precarizadas, às vezes você nem lembra para quem trabalhou, e vai juntando seus centavinhos ali. É o clique worker, um novo tipo de trabalho que surge discernindo imagens para IaaS, porque é isso, eles vendem uma visão fetichista da tecnologia, que está ligada, sim, ao fetichismo de mercadoria, aquela visão de que as coisas têm vida, e a automoção traz isso com tudo. Aquilo que é inanimado, ganha ânima, ganha vida. E as relações sociais, e as relações de trabalho que produzem essa tecnologia, são ocultadas e escondidas nessa visão fetichista. Puxa, conta mais sobre essa sua imersão. Isso aqui no Brasil mesmo, é uma nova forma de precarização do trabalho, inclusive. É, isso é um ponto importante para quem, para os sindicatos, para as organizações, os trabalhadores, as trabalhadoras, é o ponto crucial. Nós estamos aprofundando uma indústria 4.0, onde tem tecnologias como Big Data, Internet das Coisas, a questão da realidade aumentada para a produção de prototipagem, e tantos outros. E o que acontece? Há toda uma transformação na sociedade para acompanhar, isso desde o toyotismo, quem nos ensina isso é a professora Terezinha Ferrari, com seu livro Fabricalização da Cidade. Há esse hiperdimensionamento da esfera, da circulação, que muitas vezes alguns teóricos, principalmente do norte, vão entender como um pós-capitalismo. nós não defendemos essa tese, no livro nós batemos nessa tese, nós estamos no capitalismo, não estamos num pós-capitalismo. A professora Ferrari nos explica muito bem isso, e é bom que os trabalhadores e as trabalhadoras ouçam e leiam essa obra da professora Ferrari para entender. Nós trazemos muito a professora Ferrari no nosso livro Colonialismo Digital. O que acontece? O toyotismo trouxe o just-in-time, e agora a mercadoria parece que está em movimento e viva. A cidade virou uma esteira, e nós somos convidados a trabalhar de graça em plataformas, quer dizer, até o lazer foi mercadificado nesse sentido. Então, o just-in-time, o toyotismo, inaugura essa dita acumulação flexível em detrimento de uma acumulação fordista rígida. E aí a escola, a Thalita, acompanha essa mudança. Veja você, aquela escola mais ligada ao fordismo, rígida, da fila, senta aí, tu não vai falar, fica quieto, do controle. Aquela escola que aparece no clipe do Pink Floyd, Another Brick in the Walk, eu gosto muito. Aquela coisa rígida. Agora, vem o coach enfiado, goela abaixo, por institutos como o Instituto Lehman, que a pedagogia corporativa vem colonizando as redes públicas com essa ladainha irresponsável do coach. Faça você mesmo. É a ideologia do indivíduo egocêntrico, do empreendedor. É uma ideologia do empresário de si, onde você tem que se auto-explorar, diz Byung-Chul Han, em psicopolítica. O trabalhador agora parece estar internalizando a auto-exploração. Você é um empresário de si, é uma sociedade do desempenho, uma sociedade do cansaço, do burnout e da precarização. A uberização é isso. Nós estamos agora subjugados por poderes hostis a nós. São os algoritmos controlados por Big Techs. E aí, todo o movimento do galo de luta, do pessoal, das cooperativas de plataformas, eu mando um saúdo a esse movimento, que é uma esperança para nós. Também não dá para ficar só na distopia, senão o cara fica desesperado. É só vigilante. Não. As forças progressistas, os movimentos sociais estão cada vez mais ligados na tecnologia. Eu falei do núcleo do MTST, um salve aí para vocês, do MTST, do núcleo, que é uma vanguarda. Eu falo dos clubes hackers, que também têm feito um trabalho muito interessante. Mas eu falo também do povo, mandar um salve para o DigiLabour, para o pessoal aí que também desenvolve essas questões de cooperativa de plataformas. O trabalhador comandando a plataforma. Os trabalhadores organizados comandando a plataforma e fazendo a tecnologia funcionar para a sua vida, para o seu trabalho e de um modo não tão alienado. Porque você trabalhar com uma plataforma que você nem sabe como funciona, não tem nenhum vínculo empregatício, totalmente precarizado, é muito problemático. Então, existem sim questões que surgem nos movimentos, nas organizações dos trabalhadores para tentar superar esse caráter monopolístico das big techs. Existe o movimento do software livre, do hackativismo, esses movimentos que nós dizemos, que queremos que conversem e que nosso livro fosse uma interface, um diálogo entre esses movimentos. Esse diálogo é extremamente importante. Daí a capa, Del Nunes fez a capa para nós, um grande artista maravilhoso. Muito obrigado, Del Nunes, por ter feito a capa para nós, ficou incrível. eu quero também agradecer ao trabalho, ao trato editorial incrível da Boitempo, muito obrigado à equipe Boitempo, que nos tratou uma recepção incrível, a editora, Thaís Rinkos, também o pessoal da parte design, o pessoal da comunicação, Ana, Marina, a Ivana, editora, chefe também, o Kim, todo mundo que participou, se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas assim, muito obrigado, porque o livro ficou incrível, e hoje é o último dia para assinar a caixa, não sei se eu posso falar isso, Thalita, dessa informação. Hoje, o livro está primeiro pela assinatura do clube do livro da Boitempo, que é o Armas da Crítica. Esses clubes do livro de editoras progressistas que trabalham com esse tipo de obra, vocês sabem que é o modo de financiar obras, então é importante você falar isso. Tem muita gente que diz, mas eu quero comprar o livro, mas não quero assinar, não tem problema. Quem assinar até hoje ganha a caixa do livro com o livro impresso, ganha o livro eletrônico, mais um marcador com essa capa, com essa arte maravilhosa, e mais um livrinho com o Karl Marx, um desenho ali do Marx, livrinho para anotar anotações do livro. Vem a caixa, vem mais algumas questões, você pode ter desconto também nas compras na loja da Boitempo. Hoje, 15 de maio, quem fizer a assinatura a partir de amanhã já recebe o livro. Acabei de receber uma foto do livro impresso aqui, fiquei bem emocionado, está lindo, está muito bonito. E, para quem não quer assinar, a partir de amanhã na loja da Boitempo o livro estará disponível na pré-venda com 20% de desconto e, a partir do mês que vem, aí o livro vai para as plataformas, para as livrarias e nós queremos, inclusive, fazer lançamentos, queremos que esse debate tome conta do povo, dos trabalhadores, das trabalhadoras, que esse debate também chegue na academia, chegue nos movimentos sociais, porque é um debate crucial para o povo brasileiro, porque fala de soberania digital, de ciência e tecnologia. Precisamos, cada vez mais, apostar nisso. É um investimento de primeira ordem. E aí, eu digo mais, também começar a conversar com os professores, sou professor, com muito orgulho, com todos os problemas que nós vivemos, essa classe, mas eu quero conversar com os professores também, com quem, as mantenedoras, a importância de escola, o letramento crítico para o consumo de informações. A fake news, não é só uma questão moral de se é verdadeira ou é falsa, uma questão factual, é verdadeira ou é falsa. Existe uma estrutura tecnológica por trás das fake news que ganham muito dinheiro com isso, inclusive as big techs que sustentam essa estrutura de economia da atenção. E nossos jovens e crianças estão aí, expostos a chance, expostos a cultura do ódio, ideologias terríveis, a mutilação, a snuff movies, a todo esse hiper real que antigamente diziam ah, está na deep web, mas não está na deep web, está na web aberta. O seu filho pode acessar esses materiais, cuidado. E então a escola tem que cumprir um papel de criar um ambiente que possibilite o letramento crítico para o uso da internet. Os alunos discernirem o que é uma fonte, como que se chega a uma manchete, uma notícia, se é verdade, se não é, se tem fonte, se tem embasamento, quem são essas pessoas, se tem lastro, nesse sentido da informação, ensinar o aluno as ferramentas para autonomia intelectual. E não só ficar decorando fatos, datas, eu sou da história do meu caso, não, nós precisamos ensinar ferramentas que possibilitem o aluno construir a sua autonomia intelectual, não no sentido liberal, mas no sentido de compreender o que é a informação, que é um dado, e como interpretar esse dado. isso é mais importante que decorar uma série de datas e nomes. Acho um alerta importantíssimo, às vezes eu tenho essa impressão de que as escolas deixam a desejar demais quando se trata de letramento digital, parece que o aluno acaba sabendo mais do que os professores, né, então acho que a gente precisa se atualizar em relação à educação digital. Valter, eu até coloquei o site aqui para o pessoal, acho que a gente tem a tarja, que é boitempoeditorial.com.br, Valter já deu todas as explicações, então até hoje você assina a caixa a partir de amanhã em pré-venda o livro, tá bom? Tá aqui na tela já, boitempoeditorial.com.br. Vai nos avisando em relação a lançamentos, que assim, sendo possível, a gente informa o nosso público também, tá bom, Valter? Muito obrigado. Agradeço demais a sua participação aqui e todo sucesso com a discussão que vocês levam à frente com o livro e, claro, com o lançamento do livro. Obrigada, Valter. Muito obrigado, Thalita, a todo mundo que está nos vendo aqui. Um grande abraço e vamos debater tecnopolítica. É crucial, é fundamental para a vida do povo brasileiro.